Lembra que nós falamos daquele problema lá na Avenida Lincoln, no Jardim Novo Mundo? Pois é, os moradores mandaram pra gente dizendo que a prefeitura foi lá e fez o recapeamento da pista. Ótimo! Só que não fez a sinalização. E aí o que que acontece? Sem sinalização, o trecho ficou muito perigoso e a gente mostra pra você agora. O TJ Goiás recebeu uma denúncia sobre a falta de sinalização no Jardim Novo Mundo. E viemos de perto conferir o problema. Os carros passam aqui em alta velocidade, então o que a gente precisa é que a prefeitura agilize esse processo aqui. O trabalho foi bem feito, o asfalto ficou bom, só que a avenida tem uns 6 quilômetros de extensão. E a gente precisa de quebra-mola não só aqui nesse perímetro nosso aqui, mas em toda a extensão da avenida. A obra foi finalizada há mais de 30 dias, mas depois que o asfalto foi colocado, a via ficou extremamente perigosa, com carros passando em alta velocidade, sem nenhuma sinalização. A avenida Lincoln dá acesso à Assembleia Legislativa, aumentando ainda mais o fluxo de veículos e os riscos para os moradores. A gente correndo demais, muito acidente, carro passando em cima de cachorro, moto, motoqueiro caindo. A falta de sinalização aumenta a imprudência dos motoristas, que não respeitam a velocidade da via, passam direto pelos cruzamentos, causando acidentes gravíssimos. Lá são, porque ali embaixo você vê, o cara sai dali e não tem oportunidade de... A subida ali é perigosa, um cachorro, um carro, uma criança de moto, um rapaz, uma pessoa. A solução que os moradores encontraram é pedir um redutor de velocidade no local para amenizar os acidentes e trazer mais segurança.